Olá pessoal, estamos praticamente chegando no final de janeiro. Como me assusta essa corrida do tempo, corrida contra o tempo. Estamos com a edição do Céu da Semana de 21 a 27 de janeiro. A semana marca a chegada da Lua cheia no signo de Leão, exuberância pura. Em compensação, Vênus deixa entusiasmado o signo de Sagitário e dá preferência às escolhas realistas do discreto signo de Capricórnio, onde ela ingressa essa semana. Sol, em um encontro nada harmônico com Júpiter, distorce a nossa visão e nos faz enxergar possibilidades, engrandecer possibilidades que talvez não sejam tão grandes assim. Urano retorna ao seu movimento direto. Com isso, ela acelera todos os processos de mudança e facilita, põe em andamento aquelas mudanças que nós nos dispomos a fazer. Mercúrio e Marte, em Capricórnio, dão um tom de urgência para o que tenha prazo para ser cumprido. E advertem, não é bom estar atrasado aqui com as tarefas. Vai perdendo o sol. Mas a nota alta da semana vai para Júpiter e Saturno, um dos melhores ciclos do primeiro semestre de 2024. Descrevo bastante esse ciclo na palestra de previsões para 2024. Vale a pena conferir, porque é um ciclo muito bacana. Veja aqui na descrição do vídeo como você ainda pode se inscrever para assistir essa palestra. Enfim, Júpiter e Saturno juntos promovem um ambiente, um panorama de mais segurança, de mais estabilidade para se investir em crescimento. É mais garantido, é mais seguro se investir em crescimento sobre essa dupla. E dá uma ótima notícia. Sobra para quem faz boa gestão de tempo e recursos. Sobra para quem faz boa gestão de tempo e recursos. Sobra para quem faz boa gestão de tempo e recursos. Olha que show! Estou bem atrás disso, e vocês?